Conselho de Imprensa realiza a Conferência Associação Jornalista Timor-Leste AZTL, Rodihili, Membro Conselho de Imprensa FON, substitui Virgílio da Silva Guterres. Conferência Associação Jornalista Timor-Leste AZTL, Rodihili, candidato Membro Conselho de Imprensa FON, para estante mandato período Rihungrua Ruanol Recimida, Torihungrua Ruanol Recim Limane, realiza e a Salão Delta Nova Dili, sexta-feira Lohrungrua Ruanol Recimito, Fulanzaneiro, Tinan Rihungrua Ruanol Recim Tolo. Presidente AZTL, Jevonje Vieira Hateteng, Conselho de Imprensa e Missão, l'accesso se promove a liberdade de imprensa, no liberdade de expressão, anessamos visão missão AZTL, neve fundador Sir Raturona. Além de ne, AZTL, mostrei parceiro dia com o Conselho de Imprensa, Rodihili, assunto importante, Sir, a tu promove a liberdade de imprensa, no expressão. Conselho de Imprensa e Missão, l'accesso se promove a liberdade de imprensa, no liberdade de expressão, anessamos visão missão AZTL, neve fundador Sir Raturona e ativem direita de imprensa, catac promove independência, anessamos míos comunica social, assegura jornalistas, sir, halau, sir, nem ativem jornalístico, promove, não assegura qualidades jornalísticas, neve, mediante de imprensa. AZTL se apercebiu ao Conselho de Imprensa, Rodihili, assunto importante, neve, ohi, hau, benih, aleateng, catac importantelos, a tu promove, liberdade de imprensa, no expressão, tamo de parte, husi, direitos humanos. Halau advokat, sir, quando vai depender de depender de depender de depender de depender, não assegura jornalistas, sir, bandir, halo, cobertura, e afatin público, sir, continua, hasai capacidade, membro, sir, jornalistas, sir, pode, hasai, sai, qualidade, non-telektualidade, inclui, sir, intelektualidade, ato halau, debate público, va, assunto, direitos humanos. E afatin anessan ex-presidente sesante Conselho de Imprensa, Virgilio da Silva Guterres Lamuca, e ne discurso explica, mas que husi, quando a Conselho de Imprensa continua a defender direitos humanos, e a knarfou no dar provedor direitos humanos. Enquanto o jornalista defende direitos humanos, laos detliu-se atividade jornalístico, mas vemos a suma irresponsabilidade política nebestar o Jaraik Maita. Defende direitos humanos, os jornalistas nebem. Se lorunina, é uma nevecaia do provedor, é uma nevecaia da entidade de função pública, é uma sebequia, becran jornalista roto, ser presidente do parlamento, com muita menina الإn pretenda do jornalista roto, e não é, a medida que as pessoas, eles fizeram o medo de ourah ir para imprensa, mas não é imaginado, ele vai atender. É um jornalista, ele se lembra de... direitos humanos, e a obsesia atividade de jornalismo em Nia, mas vemos o assunto responsável de ver, responsável de política de ver que o Estado agora é a Provedoria. Um repos.